Hoje, durante todo o dia, a Polícia Federal de Jales ouviu o depoimento de empresários e funcionários do Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo para tentar encontrar novas provas. Ontem, a PF fez uma operação após descobrir que dois servidores do DAE fraudavam licitações com empresas de engenharia ambiental para obter recursos junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos. No período investigado, a FEIDRO investiu R$ 7 milhões em 15 municípios da região, mas a polícia ainda não sabe quanto desse valor foi desviado. Novos documentos, celulares, computadores e um revólver foram apreendidos durante a operação. As investigações continuam e os presos estão nas cadeias da região à disposição da Justiça.